Olá, pessoal! Boa noite! Estamos ao vivo, de novo, e agora vai, hein? Não sei o que aconteceu quando a gente tentou, a primeira vez, fazer essa live há cinco minutos atrás. Simplesmente apareceu um negócio aqui no Instagram que nunca tinha aparecido antes pra mim, mas Fabi está aqui de novo e a gente vai bater esse papo essa noite. A Fabi vai contar como ela foi de painelista reprovada até uma pessoa que dá treinamentos em análise sensorial. Então, vamos lá retomar nosso bate-papo. Fabi já está aqui e, só lembrando, inscrições da análise sensorial na prática até domingo pra se inscrever, link da bio do Instagram e também tem o link lá no Facebook, no YouTube e também no LinkedIn, em todas as redes do Sensory Lab. Bora lá, hein? Bora, Tati! Tudo bem? Fabi, tudo de novo! Tudo bem! Vamos que vamos! Bora, vamos lá! Fabi, como a gente perdeu a outra tentativa de live, eu vou pedir pra você retomar um pouquinho o que você estava falando, né? Eu pedi pra você contar da sua trajetória profissional. Então, se você puder contar pra gente essa trajetória, como ela começou e... Claro, sem problema. Mas, de novo, Tati, muitíssimo obrigada pelo convite, adorei, de verdade. Mas, só pra dar um contexto aí, né, de como comecei minha carreira, onde eu vim parar, né? De onde eu vim, realmente. Eu sou, na verdade, formada em engenharia química. Acho que é o contrário de muitas pessoas que você traz aqui pra fazer as lives. Eu não sou formada em alimentos, né? Nunca tive nenhum contato, nenhum curso, inclusive nenhuma disciplina de alimentos na faculdade. E análise sensorial também, tipo, zero. Acho que, no máximo, o máximo que eu escutei de análise sensorial, assim, foi levemente alguma coisa sobre cerveja, assim, né? Que a gente escuta mais no curso de engenharia química. Mas, resumidamente, zero contato na faculdade. Mas aí, eu comecei a ter um pouquinho de contato quando eu fui estagiária, né? O meu estágio foi numa indústria de alimentos. Então, eu já cheguei a ter um pouquinho de contato ali. E sempre que tinha um produto novo, algum lançamento também participava, assim, de um, tipo, um round table ali mesmo. Só uma apresentação do produto. Mas, assim, eu já, inclusive, já me candidatei para ser panelista, né? Então, teve um momento durante o estágio que o pessoal de qualidade estava recrutando pessoas para fazer o teste de aptidão para entender se as pessoas poderiam ser panelistas e tudo mais. E aí, fiz o teste, né? Que eram aqueles potinhos que você tinha que cheirar, adivinhar o que que era. E eles iam conferir suas respostas. Vários copinhos para você provar, que você não sabe o que é, né? Enfim, fui reprovada, tipo, com gosto mesmo. Então, eu achei que eu tivesse... Com louvor, né? Com louvor, exatamente. Mas eu achei que eu tivesse aquele paladar que eu serviria, né? Mas, enfim, não rolou. Então, fui reprovada aí, tipo, reprovada mesmo. Não foi nem, tipo, passando na média de raspão. Foi reprovada. E isso era quando você estava trabalhando em operações. Exato. Então, tipo assim, eu comecei na carreira de R&D faz um ano. De P&D, faz um ano. Mas antes eu estava em operações. Então, eu trabalhava mais... Eu comecei trabalhando em logística. Trabalhei em produção. Fiz várias atividades dentro da área de operações mesmo. Eu acho que deu uma cortadinha. Tati, se você não estiver me ouvindo, você me avisa aí, tá? Porque eu acho que a minha conexão está dando uma falhadinha. Ah, então show. Beleza. Mas, enfim, na área de operações eu cheguei a ter um contato com o produto. Porque eu acompanhava muito teste industrial. Tinha muito contato com o P&D desde então. E hoje eu estou faz um ano na área de P&D. Que é realmente a carreira que eu resolvi seguir. E na descrição da minha vaga, inclusive, já estava lá, né? Cuidar das análises de estabilidade, de sensorial. E eu não tinha muita noção ainda do que era. Mas foi a partir daí que o meu contato aumentou. E isso é muito comum, né, Fabi? Pelo menos nas vagas que eu tenho visto. Eu tenho muita vaga, tanto de pesquisa e desenvolvimento, como de controle de qualidade. Que pedem ali na descrição a cuidar das análises sensoriais, das liberações sensoriais, no caso de qualidade. Sim, realmente. Tem bastante e está aumentando, né? Ainda bem. E aí, quando você entrou em pesquisa e desenvolvimento, como é que foi? Aí você já começou a aplicar análises sensoriais? Exatamente. Eu cheguei, na verdade, a gente estava bem na pandemia. Então, no começo, eu já sabia que eu ia ter essa responsabilidade de coordenar as análises sensoriais. E daí, eu cheguei sem ter muito conhecimento técnico mesmo. E eu realmente fui fazendo o que o meu time foi me passando, né? Então, já tinha ali pessoas que já estavam fazendo análise sensorial. Já tinham estudos em andamento, análises de estabilidade ongoing, né? Então, eu fui meio que seguindo o que foi me passado. Foi meio por osmose, assim, né? Então, seguiu o que já era feito. E foi seguindo um pouco a rotina, assim. Mas, depois de um certo tempo, a gente começa a entender um pouco mais e se questionar, né? Poxa, por que eu uso tal escala? Ou por que eu uso tal método para tal análise, né? O que eu posso fazer aqui na rotina, que eu posso melhorar ou elevar o nível de serviço, o nível do meu trabalho. E melhorar realmente a entrega de resultados, pegar desvios em produtos. Muitos estudos de estabilidade. Os panelistas não tinham sido treinados em alguns defeitos, algumas coisas assim. Então, a gente foi listando alguns pontos ali de melhoria. Perfeito. Muito bom, Fabi. E aí, a partir desse momento, você se interessou pela análise sensorial ou viu mais como uma questão obrigatória para o seu trabalho, assim? Eu pergunto porque, no meu caso, foi paixão à primeira vista. Eu acho que, desde o começo, eu gostei muito da ideia de ser a pessoa que ia ser ali responsável pelos painéis e tudo mais. E de conhecer os produtos também. Porque, assim, eu acho que, pensando até no porquê que eu escolhi essa carreira de R&D, né? De P&D. Eu acho que é muito relacionado ao propósito de você estar ali em contato com o produto, de contato com projetos, que você vai entregar para um cliente. Enfim, acho que o senso de propósito disso é muito grande. Então, o sensorial está muito atrelado a isso. Está muito próximo desse contato com o consumidor, contato com o cliente. Então, desde o começo, eu sempre gostei muito. Sempre fui gostando. E acho que isso que me motivou a buscar melhorias, né? Então, primeiro que poderia ser qualquer pessoa no meu lugar. Acho que você pode pagar qualquer pessoa e ensinar para ela o método que ela vai fazer. Mas o que é o diferencial, né? O que você consegue fazer com o conhecimento que você tem? O que você consegue melhorar na sua área? Enfim, coisas que você vai fazendo proativamente. E realmente buscando melhorar na área, né? Fabi, está dando uma falhadinha no seu som. Ele está chegando um pouquinho cortado para mim. Será que você está no Wi-Fi ou no 4G? Estou no Wi-Fi agora. Ah, agora no Wi-Fi. Entendi. Não, tá. Mas pode ser o fone ou o Wi-Fi. Não, eu acho que é o Wi-Fi. Mas deu para entender o que você falou. E, aliás, eu queria te falar, Fabi, que tem fã sua aqui, viu? A Lara disse que Fabi fez um treinamento muito bom. Ai, meu Deus. Lara é parceiraça, inclusive, me ajudou muito nesse treinamento lá. Obrigada. Ai, que bom. Olha só. Fãs por aqui. Ô, Fabi, e em qual momento dessa trajetória o SensorLab cruzou o seu caminho? Você se lembra? Eu acho, Tati, que foi um pouco por acaso, assim. Na verdade, inclusive, buscando opções, buscando conhecimento para melhorar a rotina, melhorar o trabalho, né? Melhorar os processos onde eu trabalho. Eu fui buscar conteúdo na internet e você sabe bem, né? O tanto que é difícil achar conteúdo bom de sensorial por aí. Então, assim, o conhecimento que eu tinha era aquele... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque, muitas vezes, as pessoas ficam vendo eu falar no conteúdo. É difícil achar conteúdo de análise sensorial. Procura na internet, né? Não tem. As pessoas acham que eu tô de conversa. Eu tô de conversa. Imagina, que isso. É super difícil, gente. E pode digitar em vários idiomas, tá? Não é só, tipo, conteúdo no Brasil, não. Então, realmente, é difícil você achar todo um compilado, né? Ou seja, todas as informações, o conteúdo técnico, o tipo de método. Tudo num lugar só. Isso é muito difícil. Mas, mais pra frente, eu comento aí. Mas, assim, eu fui procurando conteúdo pra aplicar mesmo na minha rotina. E aí, achei o seu Instagram. E isso foi ano passado. E comecei a seguir. Inclusive, mandava link dos vídeos pro pessoal do meu time. Falava, gente, olha que legal que essa mulher tá falando. Que sensacional. E algumas coisas eu já fui assimilando. Pra tentar aplicar no meu dia a dia. Mas, claro, né? Acho que chega um ponto em que, tanto a posição em que eu tô, ela vai pedindo mais. A gente vê que vai ganhando visibilidade. A área vai precisando de mais estrutura. Precisa crescer, né? A gente precisa ter um processo mais robusto. Então, a gente sentiu a necessidade de buscar um conteúdo mais técnico. E, assim, eu tenho contatos, até, inclusive, com uma outra fábrica do grupo da empresa onde eu trabalho. Onde eles têm um time sensorial. E eles passam muita informação pra nós. Ou seja, dicas de métodos. Ou como treinar os panelistas. Enfim. Mas é aquele conhecimento que circula muito dentro das empresas. E a gente não tem nada muito educativo fora disso, né? Então, tem bastante conhecimento prático. Porém, técnico, assim, sólido, é difícil. E, ligado com isso que você falou, Fabi, eu vejo que, sem o conhecimento, né? Só com esse passo a passo, que muitas vezes vem de uma matriz, que vem de fora, a gente fica sem fazer uma análise crítica, né? Sem olhar criticamente e falar, tá bom, usam isso aqui, lá fora. Mas, pro meu processo, funciona. Pro meu produto, funciona. Pras minhas necessidades locais, funciona. E a gente só consegue entender isso, realmente, se aprofundando, né? Na técnica. Com certeza, Tati. Acho que, inclusive, eu passei por situações em que as pessoas, né? Faziam comentários do tipo, ah, utiliza tal método. Mas, às vezes, nem, até por, não é nem por, assim, por querer rejeitar ou querer aceitar. Às vezes, a gente aceitava porque não tinha o conhecimento técnico mesmo para rebater ou para sugerir alguma outra coisa. Então, às vezes, a gente acaba errando por não ter todo o embasamento, por não ter todo o conhecimento. Mas é, realmente, isso que você comentou. Muito bom. Bom, e aí, você conheceu a página aqui, a minha página do SensorLab. E, depois, quando eu abri inscrições para análise sensorial na prática, por que você decidiu participar? Como é que foi essa escolha? Nossa, Tati. E eu descobri, tipo assim, faltando dois, três dias para fechar. Foi, assim, acho que numa quinta, alguma coisa. Porque eu já acompanhava seus vídeos, suas lives. E eu estava buscando conteúdo, né? E, como eu comentei, precisava estruturar melhor a área. Eu precisava de conhecimento técnico para continuar, né? Na posição. Desenvolvendo as atividades. E aí, eu vi que estava aberto, mas que ia, tipo, se encerrar no domingo. Enfim, eu falei com a minha chefe super correndo. E ela já tinha, também, me incentivado. Então, já tinha um incentivo por parte da empresa mesmo. Para que eu fizesse, né? Algum curso para estruturar melhor a área de análise sensorial dentro do time. Então, quando eu encontrei, eu fui correndo. Falei, ah, encontrei um curso aqui e tal. Um curso online. Disponível por um ano. Comentei dos módulos que tinha. E a aprovação veio quase que imediata, assim. Foi um e-mail que eu mandei. E já recebi, tipo, um ok. Vai, se inscreve aí. Não perde tempo. Que bacana. E super legal, assim, sabe? Não foi muito... Eu acho que, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade para abordar o gestor. De realmente mostrar, olha, esse curso vai ser importante. Às vezes, as pessoas não conhecem muito da análise sensorial. para poder mostrar os argumentos e falar, tipo, olha, vai trazer tal resultado. Vai conseguir direcionar a empresa, direcionar os projetos. Enfim. Às vezes, é difícil a gente mostrar todos os pontos para conseguir argumentar e conseguir fazer um curso e trazer resultados para a empresa. Mas, assim, depois que a gente consegue ter essa conversa, ter esse diálogo e apresentar esses pontos, eu acho que é muito difícil receber um não, de verdade. Porque são muitos pontos positivos que você ganha com conhecimento técnico e alinhado às estratégias do negócio também. Então, isso direciona demais. Eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, a gente precisa valorizar a área mesmo, puxar sardinha, porque realmente é extremamente importante nos processos, nos projetos de inovação. Está realmente atrelado às estratégias do negócio. Mas o meu time já tinha isso bastante claro, então eu não precisei me esforçar para realmente pedir um curso, sabe? Foi super tranquilo e consegui fazer pela empresa, né? Perfeito. Isso que você falou é muito legal, Fabi. A gente tem também outras alunas do análise sensorial na prática que conseguiram, por parte da empresa, esse suporte e de empresas que já tinham essa consciência dos resultados que uma boa sensorial pode trazer para o negócio. Então, essa dica que você deu é muito legal, caso a empresa ainda não conheça, né? A empresa que você está ainda não conheça o que é a análise sensorial, porque nem todas conhecem, né? Na verdade, grande parte não conhece. Então, acho que também é uma oportunidade para o profissional de levar algo novo, né? De inovar, falar, olha, tem uma proposta aqui, tem uma ideia legal para trazer. Pessoal, vocês me ouvem, dão um ok aqui no comentário. Acho que a Fabi está rodando aqui para mim, está parada a conexão dela. Perdemos a Fabi, gente. A Fabi já volta. Mas isso que a Fabi falou é muito legal de comentar. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo é que quando você... Quando você for falar da análise sensorial e quando você for falar... Voltei. Oi, Fabi, voltou. Eu estava aqui. Eu acho que é a minha internet mesmo, viu, Tati? Ah, mas não tem problema, acontece. Eu estava aqui comentando que ainda naquele ponto de como levar isso para a empresa, como levar isso para o gestor, né? Que é importante focar em resultados. Não é para você chegar para o gestor e falar, olha, eu vou aprender a fazer o teste triangular, vou aprender a treinar painel, a fazer teste com o consumidor. Não. Você tem que chegar para o seu gestor e falar, olha, eu vou aprender formas da gente saber se mudando uma matéria-prima, o consumidor vai perceber diferença no produto. Eu vou aprender formas de saber se um novo produto está agradando o consumidor, se já é o momento de lançar, ou se a gente vai precisar reformular alguma coisa. Vou saber exatamente o que liberar no controle de qualidade. Então, focar em resultado também é uma boa, né, Fabi? Para levar isso para o gestor. Com certeza. Tem que aprender a vender, né? Porque realmente vai trazer tudo isso, não é uma falsa promessa. Então, vale a pena. Sim, é verdade. Ô, Fabi, pensando nisso, assim, claro que guardadas todas as confidencialidades, você consegue se lembrar de um projeto super importante, assim, que você tenha aplicado a análise sensorial, ela tenha aceito diferença? Ah, sim, com certeza. Eu acho que, para vários projetos, inclusive eu vejo que deveria ter tido um sensorial ali, ele poderia me indicar caminhos a serem seguidos. Mas, assim, a gente fez várias mudanças no processo produtivo. Eu também sou uma pessoa que minha função está ligada ao processo. Então, eu tenho bastante essa parte do sensorial, mas eu também acompanho alguns testes industriais em linha. Então, assim, o processo, a gente realizou algumas mudanças. E no produto terminado, fazendo o sensorial, ele dava indícios realmente, por exemplo, se a gente estava conseguindo seguir a sequência de produção certinho, se a nossa limpeza estava sendo eficiente. Então, era uma análise, assim, meio ligada à qualidade também. Porém, a gente montou os painéis para fazer a avaliação dos produtos que a gente produziu após essa mudança de processo. E, assim, foi chave, realmente, para tomar a decisão de quais coisas a gente deveria modificar no processo, ou melhorar, ou, enfim, coisas estratégicas mesmo dentro desse projeto. E teve um outro que a gente estava tentando montar vários protótipos. Então, eu e as meninas do meu time, a gente fez vários protótipos no laboratório com essa proposta do produto. E a gente gostaria que as pessoas provassem para ver se tinha diferença essa mudança em relação ao produto convencional. Então, a gente fez vários testes triangulares, né? Famosíssimo. Nossa, eu perdi as contas. Se a Lara estiver aí, Lara, me fala quantos sensoriais a gente montou. Mas a gente envolveu, assim, pessoas da fábrica toda. Precisamos de pessoas não treinadas, porque o objetivo realmente era pegar o feeling das pessoas. Se elas percebiam a diferença ou não, se era significativo ou não. Então, era uma resposta mais próxima do que o consumidor poderia apresentar. Mas, enfim, foram dois exemplos aí que são chave, o sensorial foi chave para tomar a decisão. Mas, com certeza, tem muito mais e tem outros projetos onde ele vai ser chave. Então, é extremamente importante para nós. Fabi, é muito bom quando a gente encontra uma empresa que tem a sensorial como pré-requisito para os projetos, né? Para o projeto sair, tem que ter a sensorial. Isso é fantástico. Nossa, e foi, assim, teve alguns projetos que eram mais relacionados à engenharia mesmo, assim, sabe? E a gente teve que provar o produto para, sei lá, dar o gol para estartar a produção depois dos ajustes, ou enfim. Foi nesse nível mesmo. Então, acho que aqui a gente tem um pouco de sorte nesse sentido. De realmente entender o quão importante é. Com certeza. Eu passei, assim, por situações em que já me solicitaram, por exemplo, ah, prepara lá o produto rapidinho só para a gente ver como ficou. Então, a gente acaba... A gente tem, né, que saber controlar esses pedidos, essas solicitações para também não desvalorizar a ferramenta. Então, acho que isso é importante. A gente entender que é uma ferramenta de muitíssimo valor. E... Fabi, acho que te perdi de novo. Mas vamos lá que ela volta. Sabemos que ela volta. Bom, gente, isso que a Fabi estava falando eu também me identifico muito. Muita gente acha que fazer sensorial é muito... Ah, é simples. É tranquilo. É só colocar a amostra nos copinhos ali e dar para meia dúzia de pessoas que está pronto o sensorial. É muito fácil. É muito fácil. Voltei. Perdão. Imagina, Fabi. Você conseguiu pegar essa parte que eu estava falando aqui? Eu acho que não, Tati. Você pode repetir? Claro. Alinhado com o que você estava falando de mostrar que o sensorial é uma ferramenta de muito valor, tem gente que acha que ah, é colocar nos copinhos e dar para meia dúzia ali de pessoas está pronto o teste, né? E desvaloriza muito realmente as pessoas terem essa visão da análise sensorial, né? Inclusive, não só isso, né? Das pessoas acharem que é só preparar o produto. Tem gente que acha que é provar produto gostoso, porque aqui a gente faz realmente uns produtos bem gostosos, né? Então eu já peguei muitas pessoas que chegavam para fazer uma análise e não conseguiam realmente provar, detectar diferenças, porque chegavam lá, tomavam e falavam nossa, está tudo gostoso para mim. Então, beleza. Isso também é um ponto que reforça a questão do treinamento, né? Então, tem essas variações, essas particularidades aí na sensorial. E nem sempre o objetivo do projeto é saber se o produto está gostoso, né? Está gostoso. Pois é, exatamente. Na minoria das vezes é isso, né? Exatamente. Fabi, e o que o seu curso trouxe de novo para você? De novidade? Assim, nossa, eu não fazia ideia disso, vou começar a implementar isso no meu dia a dia. Eu acho que boa parte foram os métodos, né? Eu acho que... Eu entrei na área de sensorial aplicando os métodos que já estavam ali, que a gente já fazia de forma rotineira. Mas tem uma gama de testes mesmo que a gente pode aplicar de acordo com o objetivo da sua avaliação ou do seu projeto. E também a parte de análise estatística dos dados. Tem uma parte muito grande de estatística que eu acho que pouca gente tem noção. Ninguém imagina, né? Que você provar produto vai ter relação com dados, o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas tem muitos dados que a gente tem que analisar. Enfim, quanto mais pessoas você tem, mais dados você tem. E como é que você vai tirar a informação desses dados, né? Como que você vai apresentar isso para as pessoas? Não adianta você chegar com um monte de número para uma reunião de tomada de decisão ou de liderança e apresentar, sei lá, coisas sem sentido. Você precisa entender realmente valores médios, enfim, análise estatística daquilo ali, tratamento dos seus dados. São coisas realmente da rotina que eu não tinha noção também. E vou começar a aplicar, ainda não aplico muito a análise estatística, lido com poucos dados, dados mais internos mesmo. Mas enfim, são coisas realmente muitíssimo importantes para aplicar e que pouca gente tem noção, né? E que fazem da análise sensorial uma ciência e algo confiável, né? Porque não é simplesmente perguntar para as pessoas, é fazer as perguntas certas e depois dessas perguntas certas fazer uma análise estatística para obter seu resultado final. Com certeza. E Fabi, pensando no análise sensorial na prática como um todo, e aí pode ser aula, pode ser questionário, modelos, pode ser o desafio, enfim, o que você mais gosta? Eu acho que é realmente a forma como o conteúdo está sendo entregue, sabe, Tati? Eu acho que, particularmente, você tem uma didática extremamente boa, assim, então é um curso muito prático, assim, de se absorver o conteúdo. É um conteúdo que está disponível online, então eu posso ir e voltar, se eu estou fazendo alguma coisa na minha rotina que eu preciso lembrar de algo que está lá no início, eu volto naquele vídeo, consulto, e é o que eu comentei no início também. É muito difícil hoje você encontrar conteúdo na internet com informação sólida e reunida toda num lugar só sobre análise sensorial. Então, e em português, né? Sim. Então a gente não tem conteúdo fácil e didático para realmente crescer profissionalmente nessa área. Então acho que a questão de realmente ter isso num lugar só e de maneira muito objetiva, muito prática, muito específica, é o que eu mais gosto no curso. Então, no geral, é isso. Muito legal, Fabi. Que bom, fico feliz. Legal. E você consegue, você, assim, ainda faz pouco tempo que você está no curso, né? Um mês. Eu comecei em junho. Em junho. É, uns dois meses, mais ou menos. Você vê que o conhecimento que você adquiriu por meio da análise sensorial na prática trouxe algum impacto para a sua carreira ou então que impactos você espera que isso traga? Eu acho que já está trazendo algumas coisas que eu fui aprendendo no curso, eu já fui aplicando na minha rotina para realmente melhorar, né? A qualidade das nossas avaliações. Realizei um treinamento sensorial há pouco tempo, né? No meio da pandemia tive que reunir um pessoal, poucas pessoas, né? Mas consegui fazer um treinamento. Foi presencial ou foi em remoto? Foi presencial. A gente organizou no refeitório, deixamos as pessoas todas espaçadas. Que legal. Não foram muitas, mas assim, eu precisava realmente treinar, precisava aumentar a quantidade de pessoas treinadas. E o legal também é que eu tive que aprender muito para ensinar. Então, eu acho que estar na área de análise sensorial é um constante aprendizado, troca de informação, é você aprender para você ensinar e aprender com as pessoas. Acho que o curso também trouxe muito um senso aí de cuidar das pessoas, Tati. Você fala muito isso nas suas lives também. A gente acaba sendo líder das pessoas que estão ali com a gente, os panelistas, os que não são treinados ou treinadas. então a gente é responsável por essas pessoas, temos que cuidar dessas pessoas, seja com um bombom no final da análise ou com uma tensão, realmente dá todo o suporte que essas pessoas precisam. E eu me preocupo bastante com o desenvolvimento delas, principalmente no sentido de adquirir a sensibilidade de perceber as diferenças, perceber as variações que a gente precisa e fico constantemente pensando em estratégias assim, meu Deus, será que eu tenho que montar uma calibração agora? O que eu faço? Sempre vou correndo atrás de informações. Mas você perguntou também o que eu acho que vai agregar. Eu acho que, assim, pelo menos no momento em que eu estou, a posição tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver. A gente tem vários planos para fazer novos treinamentos, mudar um pouco a estrutura física que a gente tem, melhorar, enfim, realmente estruturar a área porque a gente vê o valor da ferramenta para projetos e para tudo que a gente faz e, claro, todas as empresas estão inovando, está todo mundo inovando e o que é que vai ser o diferencial da empresa, né? A gente tem realmente que cuidar desse pilar dentro da empresa, do sensorial e dar devida atenção, capacitação para as pessoas. Então, vejo que tem muito a crescer, muita coisa ainda para desenvolver e, claro, vai ser ótimo, né? Com certeza, com certeza. E aí, parece que o jogo virou, né, Fabi? Lá no começo, reprovada no painel e agora treinando, cuidando de um painel, elaborando toda a estratégia por trás de um painel treinado. Super, Tati, é bem isso, assim. Eu acho que como eu sou a pessoa que geralmente prepara os testes, eu praticamente não provo produtos, né? Mas sempre estou ali ajudando a formular, a fazer protótipos e tal, então eu conheço bastante dos produtos, provando, e hoje em dia, tipo, às vezes, bebendo água, a gente percebe essas variações, né? Tipo, nossa, a água está com um gostinho de cloro, né? Tipo, a gente fica com o paladar mais sensível. Mas eu acho que uma das coisas mais legais é ver isso, sabe? É uma coisa muito de cada indivíduo, de cada experiência mesmo, do seu histórico, das coisas que você já teve contato, está muito ligado ao seu emocional, e é algo que você pode desenvolver. Então, vejo que se antes eu não tinha nenhuma, tipo, zero acuidade sensorial, hoje eu já tenho muita, e consegui isso através de prática, de treino mesmo. Então, não é algo assim que você nasce com aptidão, isso não existe. Então, é realmente a questão de ter a paciência, de ter resiliência, de continuar e de querer aprender mesmo, essa disposição de querer aprender e se desenvolver na área. Bom, e isso que você falou, Fabi, é legal por dois pontos, né? O primeiro, por conta dessa aptidão, dessa acuidade sensorial que a gente chama tecnicamente, né? Dessa capacidade de perceber diferenças, perceber sabores, perceber cheiros, a gente pode, todo mundo pode desenvolver isso, uns levam mais tempo, outros menos, mas todos podem. Então, esse é um ponto muito legal que você falou. E um outro ponto também que é legal é que você passou de um papel de potencial candidata avaliadora sensorial, né? Para um papel realmente de analista sensorial, de quem está por trás de todos os testes e de quem vai organizar tudo aquilo. Então, é legal também diferenciar esses dois papéis, né? De quem realmente prova os produtos para dar as notas, para dar as avaliações e de quem está por trás tem que sim provar todos os produtos para conhecer todos eles, mas está por trás fazendo essa organização, né? Então, é possível se desenvolver tanto para uma área como para outra área e aí, claro, estudando bastante, né? Conhecendo metodologias e conhecendo os resultados que a sensorial pode trazer. Com certeza, Tati. Falou tudo. Fabi, e o que você diria, assim, imagine que tem alguém aqui nesta live que está em cima do muro. Ah, será que eu entro? Será que eu não entro? Vai ficar pensando até domingo. O que você falaria para essa pessoa? Nossa, Tati, eu acho que, assim, já dei, assim, vários motivos, vários comentários aí do que eu acho do curso, né? Mas, no geral, é uma informação preciosíssima, você não vai encontrar, outro conteúdo de forma tão didática e tudo reunido num lugar só. Isso é realmente muito raro. E outra coisa é que vale a pena demais investir na análise sensorial, na área de sensorial, porque é algo, assim, que é como se fosse um cabide, sabe? Você pode pendurar a roupa que você quiser e vai funcionar. Então, ali você tem ferramentas que você pode aplicar para analisar um eletrônico, para avaliar a água, para avaliar alimentos, para avaliar calçado, perfume, amaciante, sei lá, o que você quiser, um guardanapo, um palito de dente, qualquer coisa, você pode aplicar na análise sensorial, assim. Então, independente do ramo que você esteja, independente do ambiente de trabalho aí que você queira seguir, às vezes você não quer estar na indústria alimentícia, mas, sei lá, você quer estar na automobilística, com certeza tem um porquê fazer análise sensorial ali. Então, qualquer coisa que você pode utilizar os seus sentidos para avaliar e que tenha impacto no seu consumidor, você pode aplicar a análise sensorial. Então, são estratégias realmente muito legais, assim. Você se forma um profissional com uma capacidade de certa forma genérica, porque você conhece o método conhece todo esse conteúdo, mas você consegue aplicar para o que tiver na sua frente ali. Então, é sucesso, assim. Eu acho que garante empregabilidade, está surgindo muitas vagas com o nome mesmo, eu quero um analista sensorial, eu quero uma pessoa para fazer sensorial aqui na minha empresa. E isso tende a aumentar muito mais, né? Inclusive, muitos produtos estão se renovando sempre, muita coisa nova surgindo, a experiência e o contato com o consumidor aumentando, para que a gente também tenha processos mais robustos, capacidade realmente de entregar um produto melhor, de forma mais rápida, de forma mais objetiva, sem perder tempo, sem perder dinheiro, enfim, tudo isso. Acho que, resumidamente, eu acho que vale a pena fazer o curso por conta de tudo isso. e, enfim, conhecimento não ocupa espaço e é um conhecimento super aplicado. É um conhecimento que vai ficar na sua cabeça, é um conhecimento que você coloca em prática tranquilamente. Muito bom, Fabi, achei que você arrasou na metáfora do Cabi e a Eliana também, adorou. Eu achei muito bom, eu vou usar nas aulas, inclusive, viu? Tá bom, pode, não vou cobrar os direitos. E você disse tudo, é uma área super estratégica e as pessoas podem, as carreiras, né, podem se beneficiar muito disso, né? Uma pessoa que sabe aplicar análise sensorial pode estar em vários lugares que, em outros lugares, com outras carreiras, elas não estariam, né? Então, assim, quantas pessoas sabem análise sensorial na empresa que você está, por exemplo, a fundo, aplicar as metodologias, né? Pois é. Quem que vão chamar quando precisarem resolver um pepino daqueles gigantescos, ah, o consumidor está reclamando, está reclamando um monte, pesquisa e desenvolvimento vai ter que investigar, quem que vão chamar? A pessoa que sabe de análise sensorial, que muitas vezes vai ser chamada ali para as reuniões mais estratégicas, mais importantes, para resolver essa questão, porque é o profissional que consegue dar esse tipo de resposta, né? Com certeza, Tati. Até para os projetos ou processos que a gente nem imagina, às vezes a gente tem um problema na linha de produção, e se a gente talvez fizer um sensorial do produto, talvez aquilo indique alguma coisa para a gente, né? Então tem várias estratégias no dia a dia aplicadas a projetos ou não que você pode fazer uso se você souber o que fazer. Perfeito. Walter aqui está falando que adorou, parabéns. Dani, que foi entrevistada de ontem, se não assistiu, pode ir lá no IGTV que está lá, falando que sensorial é um super diferencial. Bom, Fabi, queria então super te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje e desejar muito sucesso aí pela frente, que está só começando, quero ver essa área de sensorial com espaço novo, e tudo mais, rodando maravilhosamente. Nossa, Tati, imagina, eu fiquei super feliz do convite, foi realmente tipo relâmpago, né? Como a gente comentou. Mas acho que as melhores coisas são assim, a gente tem que pegar e abraçar e fazer mesmo, né? muito obrigada novamente pelo convite e estamos aí, né? Sei que se eu precisar de alguma coisa, também, eu sei onde correr, é claro, né? A gente vai conversando sempre aí, se alguém também tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, podem me buscar no LinkedIn, enfim, a gente troca ideias aí, é sempre bom montar um networking da área, né? Sempre muita informação valiosa circulando. Muito bom, Fabi, quando também eu publicar esse vídeo no IGTV, vai estar ali marcado o seu arroba, então vai estar fácil de te encontrar. Show, muito legal, obrigada mesmo, Tati, obrigada pessoal que participou aí também. Obrigada pessoal por acompanhar em essa live, agora bora curtir essa sexta-feira fria debaixo da suberta, que é o vizinho, né? Nossa, assim, de preferência. Um beijo então, Fabi, um beijo pessoal, obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Beijo, obrigada, tchau.